Pessoal, mais uma vez estamos aqui para o nosso curso de Excel. Falaremos hoje sobre o número π e raízes envolvendo o número π. Lá da matemática a gente costumou decorar, por exemplo, o número π vale 3,14. Com mais aprofundamento, quem sabe 3,1416, se a gente quiser saber a raiz do π igual a raiz, aí podemos chamar aqui essa célula de 3,14, ou então por esse número aqui que é um pouco mais rebuscado. Igual a raiz de 3,1416, a gente aqui pode aumentar o número aqui de decimais. Vamos colocar aqui aumentando o número de decimais. Então a gente já anota. Mas o Excel possui uma função que nos ajudaria nisso. Por exemplo, o famoso π. Se eu colocasse igual a π. Olha aí. Já é 3,14. Só que aqui a gente poderia ter decimais bem mais amplas, né? A gente teria muito mais condição de ter maior precisão. Há uma função chamada raiz π, que ela calcula a raiz de n vezes π, de um número de decimais. Aí raiz de 2, de 1π, né? Não está só 1. 1π. Então, 1π. Raiz π. Raiz π. Raiz π. 1,72. Olha esse número que a gente encontrou aqui. Vamos aqui formatar com o pincel. Perfeito? Ele daria. Olha aqui, o mesmo número praticamente, né? Aí se eu quisesse saber, por exemplo, raiz. De duas vezes π. De duas vezes o número π. 2,50. 50, 50. Porque isso é igual, por exemplo, é igual a raiz, né? De duas vezes, aquele número π, olha. Então, o número π aqui dentro. 2,57. Aqui é, para me dizer, 2,57. São numericamente iguais, portanto. Era isso que tínhamos para hoje? E continue a assistir ao nosso curso de Excel. Grato.